Eu sempre brigava com os sapatos e sempre perdia eles. Porque eu estava andando e de repente eu entrava na cachoeira. Eu sempre me maravilhei por Paraty. Sempre fui apaixonada e sempre me emocionei. Cada vez que eu ando, vejo um lugar bonito, descubro uma cachoeira nova. Eu me emociono. Realmente é muito bonito. E eu nunca resisti. É subir em árvore, ou entrar no rio, tomar um banho na cachoeira, ou montar num cavalo. O sapato atrapalhava. Eu fui perder os meus sapatos. E até que perdi todos. Agora eu tenho uma sapatilha bem velha, bem confortável, que eu uso quando viajo. Paraty virou sinônimo de cachaça. Em qualquer lugar do Brasil, você pedia uma Paraty. Tomava uma Paraty. E falam que esse diferencial da cachaça de Paraty, um dos fatores seria a proximidade do mar. Como eu só faço com a cana do local e está tão próximo do mar, deve ser que é bom. Aqui é o alambique. Funciona com lenha. É um fogo indireto, para proteger a fornalha. O fogo é feito aqui, para lá só passa o calor. É um alambique de 500 litros de caldo. Aqui, ferve a 100 graus esse caldo. O vapor sobe lá em cima, com aqueles tubos, fica a água circulando. A temperatura ali não passa de 70 graus. Aí eu tenho uma seleção de álcools, os mais pesados, os álcools indesejados. Eles decantam, mas duas, três vezes durante o processo, eu esgoto aqui nessa torneira. Depois o vapor continua. Esse tubo atravessa essa panela. E aqui termina de resfriar, de condensar. A serpentina fica cheia de água. E água fria entrando, a da superfície mais quente sai por aqui, vai embora. A cachaça vai sair aqui. E esse daqui é uma proveta. Aqui fica um alcoolômetro. Quando eu vejo que esse alcoolômetro começa a mexer, que vai começar a sair a cachaça, eu abro esse registro de baixo, para que essa cachaça é muito ruim. Eu dispenso ela, ela vai fora mesmo. E o final da destilada também. Eu começo a colher a minha cachaça, a recolher. Quando chega aqui a um determinado teor alcoólico, eu não quero mais. É o que a gente chama de água fraca. Ou calda. Então eu abro aqui e não quero mais essa cachaça. Assim eu evito esses álcools que não são bons na cachaça. Só é aproveitado a parte do meio da destilada. E depois, quando eu termino a minha cachaça, eu abro esse registro e mando para o meu estoque, para os barris, para os tonéis. Essas são as madeiras que eu trabalho. Esses tonéis, esses dois tonéis são de Jequitibá, que é a madeira mais neutra, que não interfere. E os menores são barris de carvalho. E o carvalho, ele sempre dá cor. Quando os barris são velhos, dá menos cor, mas continua dando. E interfere também no aroma e no sabor da cachaça. É uma interferência muito boa. O carvalho, eu gosto muito da cachaça envelhecida no carvalho. A minha produção atualmente é a menor de Paraty. Atualmente não. Desde o início ela é a menor de Paraty, porque fica limitada à cana que é cultivada aqui na propriedade. E isso, para mim, é muito importante para a qualidade da cana, porque eu posso cortar, ela ser cortada e processada no mesmo dia, moída no mesmo dia. Evita a fermentação natural na cana e evita a acidez na cachaça. Não contamina o meu fermento. Porque ainda é uma receita que se usava antigamente em Paraty. É o fermento que era usado pela cachaça do peroca. Quem me passou esse fermento foi o seu Pedro Peroco, que Deus o tenha. E eu utilizo ainda essa receita artesanal, que funciona muito bem. Nos registros mais antigos de produção de cachaça que se tem em Paraty, oficial, assim, registrado, em 1803, tem um trisavô paterno meu lá, fazendo cachaça, Francisco Lopes da Costa. E aqui eu recomecei porque eu já havia plantado um pouco de cana no morro. Eu vi o meu vizinho passando ali no Corumbê, estavam cortando o cano e eu pedi para guardar as oleaduras. Nessa época eu não tinha dinheiro nenhum, estava morando aqui. E aí eu fui de canoa, ensaquei as oleaduras, subi o morro, plantei a primeira cana daquele sítio. Essa cana depois eu multipliquei. Eu já tinha uma certa quantia de cana, aí arranjei uns burros, arranjei gente para cortar a cana e aluguei burros para levar essa cana no ponto de carro para mandar para um engenho para moer a meia. Teoricamente a meia. Olha, foi um trabalho doido, foram dois caminhões cheios de cana e eu recebi um pouquinho de cachaça. Eu sou uma mulher de pé, com os pés na terra, cabeça nas nuvens. Mas as pessoas constroem igrejas, constroem tudo. Para mim isso é o templo. Quando eu vejo alguém jogando um esgoto no rio e as pessoas respeitam tanto o altar de uma igreja, aquilo, meu Deus, é um santuário. Eu sou conectada com ela, eu gosto, eu respeito, é o meu templo.